É o DJ Bruno Prado O mágico do B Pega no pego no bonecão 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 Bonecão, bonecão, bonecão E aí, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Punecão Punecão Elas fico de quatro Elas fico de quatro Sapo, perereque, rã Perereque, 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 perereque Peteleco no grilinho e dedada no botão Pêrereque pererereca, pêrereque perereerele Um mitelé por um grilhinho e dedada no botão No Botão Tira dela pra botar na outra Pega no bonecão Pudecão Elas ficam de quatro Elas ficam de quatro O sapo perereque rã Perereque, 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 perereque Peteleco no grilhinho e dedada no botão Perereque, 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 perereque Pudecão Pudecão Tira dela pra botar na outra Tira da outra pra botar nela Tira da outra pra botar nela E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?